O jogo entre Goiás e Vitória da Bahia começou equilibrado. Logo no início, aos 12 minutos, o Goiás já surpreendeu o Vitória da Bahia. Marcelo Costa cobrou escanteio e Marcão, de cabeça, fez Goiás 1, Vitória 0. O time teve chances de ampliar o placar. Yarlay cruzou e Guto, sozinho, cabeceou para a defesa de Douglas. Logo depois, Marcelo Costa cruzou e Yarlay também perdeu um gol feito. E três minutos depois, Nino Paraíba cruzou e Fábio Santos fez o gol de empate. 1 a 1, Vitória e Goiás. O Verdão ficou com o jogador a menos, aos 26. Marcão, que já tinha cartão amarelo, foi expulso. Mesmo com 1 a menos, o Goiás ampliou. Aos 43 minutos, Marcelo Costa cruzou e Guto fez. Goiás 2, Vitória 1. No segundo tempo, o Vitória voltou pressionando bastante. As jogadas aconteciam principalmente no lado direito, com o lateral Nino Paraíba. Aos 20 minutos, o time contou com a ajuda da arbitragem. Em condição legal, Fábio Santos foi lançado e completou de cabeça para o fundo da rede. Porém, a arbitragem viu o impedimento. Mas logo depois, aos 22 minutos, Nino Paraíba cruzou o rasteiro e Xuxa tocou para o gol, empatando a partida 2 a 2. Aí é que a pressão do Vitória aumentou. E aos 47, um lance polêmico. Cruzamento na área. Fábio Santos do Vitória. Leandro e o Alisson do Goiás estavam na bola. O Alisson pulou com o braço erguido. O árbitro marcou o pênalti. Expulsou o Leandro. Rafael Tolói deu uma peitada no juiz Cláudio Mercante Júnior, mas só tomou o cartão amarelo. Neto Baiano foi para a cobrança aos 48 e fez o gol, que garantiu os 3 pontos para o time baiano. Vitória 3, Goiás 2. Resultado final em Salvador. Vitória 4.